Seguinte, já conseguimos o Messi 99, tá? É verdade. E foi numa tática parecida com essa, se não foi essa aqui. Então, por que não escolher essa tática de novo? O Neymar já apareceu e eu posso até botar ele como meio campo ofensivo, seria até interessante. Cara, o meu sonho é que você deixe um like nesse canal maravilhoso. E também você me siga no Instagram pra você participar do sorteio do EA Sports FC 2024 quando o jogo lançar, tá? Já vai me seguir no Instagram e também em breve novidades sobre o mobile, tá? Tourezinho apareceu, é isso, tá? Vai rolar novidades do EA FC 24 Mobile lá no meu Instagram. Então, fiquem ligadíssimos. O Rudger, esse draft tá brabo, mano, hein? Tá brabo. Se aparecer o CR7 ou o Messi 99, aí vai ser uma coisa linda. Bom, o segundo atacante aqui foi horrível, né? Foi horroroso. Vamos de zagueiro então, gente. Lúcio Rubem Dias é brabo, hein? Poderia aparecer o Lúcio agora. Seria bem interessante. Pô, não vou pegar esse Van Dijk não, tá? Pode vir que apareça um Van Dijk melhor. Então eu vou pegar o Rafa Marques. Quer ver que vai vir um Van Dijk melhor agora? Tem que rir pra não chorar, né, gente? Tem que rir pra não chorar, família. André Ramalho. Vamos pro Ala, pelo lado direito. James foi... Hum... Gostei, gostei. Tem já dois foots, hein? O máximo que eu consegui num time foram dois foots. Nuno Santos, agora veio pra cá. Se a gente conseguir três, vai ser recorde. Vai ser impressionante. Pô, o goleiro ficou ruim também, gente. Vai ser o Rully. Beleza. Temos alguma coisa interessante? Temos. Temos aqui coisas interessantes. Mas pensando e mirando alto, queremos os caras. Quando eu falo, vocês estão ligados, né? O goleiro reserva já deu ruim, né? A gente se deu mal com o goleiro titular e o goleiro reserva. Precisamos de um zagueiro. Boa, Kalulu ou Otamendi? Kalulu é mais rápido, perde no físico, ganha na condução. Perde na finalização, ganha no passe. Vamos de Kalulu. Deixa eu ver. A dedicação dele é alta, né? Pelo amor de Deus, G. E agora precisamos de um Ala pelo lado esquerdo. Pareceu, mas o nosso é melhor, né? Nesse caso, eu vou pegar o japonês. Então, vamos focar no meio campo central. No Santos, dá pra levar ele. Dá pra ir jogando com ele. Apareceu o Coman agora. Ele joga de meio campo esquerdo. Essa tática não tem. O que eu vou fazer? Pegar o Coke, pelo menos a gente melhora a nossa meiuca central. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Doniê. De Bruyne? Pô, seria melhor. Mas De Bruyne mesmo tem cartinhas melhores, né? E sempre aparece. Então, vou pegar aqui o Inal. Eusébio. Cobar. Não, Eusébio, né? Deixa o Eusébio aqui. Focar no atacante. Além do Eusébio, é claro. Pra gente ter mais opções. Boa! Que isso? Em ótima hora apareceu o Nuno Santos. Vai salvar a gente. Cara, a defesa tá incrível. Pena o goleiro, mano. Pena é o goleiro. O goleiro ali tá... Tá quebrando. Marrês. Coisa linda. Marrezinho aqui, pô. Sai fora. Cadê, cadê? Tira lá, ó. Tira lá, ó. Time bem da hora, manos. Era aparecer um goleiro... Ou os caras, né? Vamos dar um upgrade aqui na nossa meiuca de novo. Com o Bruno Guimarães. Hum, coisa linda. Tá ficando muito interessante isso aqui. Não vou pegar. Não vou pegar. Tá, porque outra vez foi exatamente assim. Apareceu 98, não escolhi. Mas só faltam três cartas. Só faltam três cartas. Se eu não escolher, ele não vai vir. Tudo bem que não dá pra encaixar ele nessa tática também, né? Tem isso. Mas aí eu posso usar ele como meio campo ofensivo ali mesmo. Porque ele é bom de qualquer forma. Tudo bem. Tudo bem. Botei o Messi no time. Botei o Messi no time. Scar. Vou fechar com quem? Nkunku. Interessante. Interessante mesmo. Interessante mesmo. Foi um draft legal. Faltou o goleiro. A gente se deu mal no gol. Essa é a mais pura verdade. Aí se ficou 93, vamos testar o time pra ver qual é. Pegar o Simeone. Me deu mais entrosamento. O Simeone é brabo. A gente tem um time bem legal, manos. Bem legal mesmo. Eu ainda quero bater o recorde de conseguir três futs. Se eu conseguir, vai ser bem legal também. Pelé 99, Rodrigo e Sanches. De ataque. Vamos lá, hein. Touré. Touré. Ai, mano. Pensei que eu consegui passar ali. Boa jogada. Olha o Neizinho no meio. Ai, Neizinho se atrapalhou. Quase. Quase. Nosso adversário meio nervoso, né? Mas vou assim, favorado, apressado. Marrês tribulou bem. Marrês. Golaço. Que classe do senhor Marrês. Olha o Marrês. Levou bem. Ai. Boa bola. Ai. O que que eu passei? Calma que é nosso. Perdemos, perdemos, perdemos. Recuperamos. Que bola do Ney. Foi pro Rudiger. Rudiger tentou. Tava apertado. Nuno Mendes. Bora Nuno Mendes. Vem chegando bem, Patak. Vamos Marrês. Ai, doi nem mal. Voltou pra gente, não. Recuperamos. Tão perdendo muita chance ali, velho. Parar de brincar mais e fazer mais um gol logo. Só foi falar e errei de novo. E você ainda corre o risco de levar um empate no fim do jogo. Foi jogado. Boa. Ney. Neymarzinho, mano. Que finalização estranha. Pensei que ele ia errar a bola. Sei lá. Parece que ele bateu. Tipo, ele é impressionado. Parece que ele chutou meio que a bola de um jeito estranho. Mas funcionou. Não é só ter a bola, é saber o que fazer com ela. Tão jogando um futebol no fim. Ó, o Ney. Ó, o Ney. Ney. Que isso? Acabou. Acabou, filho. Que que foi isso, Neymar? Que que foi isso, mano? Que que o Neymar fez, senhoras e senhores? Absurdo. Absurdo. Ó, pro Ney de novo. Ó, o Ney de novo. Nossa, quase. Nossa senhora. Pênalti. Foi pênalti. Juiz não deu, mas foi. É uma ressa. Ai, tentei dar o elástico ali invertido. Que bola. Nossa. Cara, foi o Bruno de Maranhão que deu esse passe. Olha, eu sei que o Neymar tá jogando muito. Muito mesmo. Ele tem uma falta boa ali. O Pelezinho tá pronto pra cobrar. Vamos ver o que que ele vai aprontar. Vai mandar direto na área. Mandou direto. Ousado, nosso amigo. Ó, o Yaya Tio Rê bateu de esquerda, golaço. Esse Tio Rê é uma apelação também que eu vou falar pra vocês, mano. Essa cartinha dele aí, fute-se, é muito monstro. Marrês, deu uma entortadinha. Ah, na hora do passe, mano. Fala, voltou pro Ney. Fechou no chão. Neymar. 6x0. O Neymar tá jogando muito, mano. Muito. E isso, Marrês. Ah, tentei tocar no Neymar. Viajei, devia ter chutado. Ney, deu uma entortadinha em dois. Ó, o Ney de novo. Fechou a bola no Rudger. Ney. Tentou, né? Tava ruim pra chutar. Final de jogo. Acabou o Siqueira Doce. Nosso time ficou legal, mano. Teve destaque no Neymar. Que perto ali do ataque era o mais... Ganhou com folga. Ok. O geral 90, mas ele jogou muito. Muito mesmo. Quatro gols. Olhando desempenho individual, se liga, manos. O Ney fez quatro gols, mas o melhor da partida foi o Toure com um gol e uma assistência. Pra vocês verem como ele é muito monstro. Agora o Neymar, essa cartinha 90 dele, cara, poderia ser facilmente um Futs 97, vai? Porque ele jogou como se fosse. Neymar, Futs, a gente jogou com ele hoje aqui. Só não era uma cartinha 97, mas merecia. Tamo junto e até o próximo vídeo.